Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje, quarta-feira dia daquele vídeo sem enrolação e a pergunta que eu selecionei hoje veio lá do Instagram que é exatamente essa Quais são as ações mais queridinhas da minha carteira para longo prazo? Então acho que vocês vão gostar muito desse vídeo de hoje, só não confundam com recomendações porque isso tudo vocês vão entender ao longo do vídeo O que eu posso dizer é que é a ação que eu tenho maior proporção na minha carteira e a outra é a quarta maior hoje em dia Então logo depois do vídeo a gente já começa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já está aí Bom pessoal, é importante que a gente tenha ideia primeiro da gente falar o seguinte Qual é a dinâmica que você quer para a tua carteira de longo prazo? O que eu mais vejo são pessoas que falam que querem investir para o longo prazo mas elas fazem perguntas retóricas, perguntas por exemplo Ah, e agora a Santal já subiu 30%, você acha que vale a pena eu vender para trocar por uma outra? Outras vezes a pessoa vai perguntar assim Ah, esse trimestre não foi bom, será que vale a pena eu talvez mudar de ação por causa disso, disso e disso? E motivos para você trocar de ação Problemas em cada uma das empresas sempre vão existir assim como qualidades em todas as empresas vai existir também Se você buscar mesmo na Oi, na Americanas, na Magalu e etc, elas têm qualidades E se você pegar empresas como a WEG, como a Multiplan, como a Localiza por exemplo, elas também têm lá os seus defeitos Então é importante que você tenha noção e você saiba o que é você montar uma posição para longo prazo E a posição para longo prazo, para mim, a palavra mais importante nesse momento seria confiança O que significa confiança? Significa confiança na gestão Significa confiança nos resultados E significa confiança de que a empresa vai ser consistente O que significa ser consistente? Que ela não vai ficar trocando de ideia ao longo do tempo Então você tem que ter uma estratégia clara Que é moldada ao longo do tempo e que vai sendo feita Claro que alguns ajustes acontecem É claro que existem alguns investimentos que mudam um pouquinho Mas a estratégia, ela segue a mesma Se você parar para olhar, por exemplo, a Suzano ou a Clabin Elas têm a mesma estratégia ao longo do tempo É claro que o processo produtivo da celulose O tipo de madeira que se corta e etc. mudou nos últimos 50, 60, 70 anos É claro que inventaram máquinas novas, inventaram papéis novos Inventaram formas novas de transportar tudo isso Mas a essência das empresas é a mesma Da mesma forma como a Multiplan, a essência é a mesma Embora os shoppings possam ter mudado um pouco a concepção deles Quantas vagas precisa, o que são as melhores áreas Que não é um centro de compra, é um centro de lazer e etc Então as empresas são boas porque elas conseguem ter uma estratégia consistente de longo prazo E consistente de longo prazo às vezes significa você antecipar algumas tendências negativas E já se preparar para que elas não impactem tão mal assim o resultado Ou às vezes até você conseguir se dar bem e conseguir ter ganhos por causa disso Então é muito importante essa parte inicial Embora para vocês, muitas das pessoas vão achar que é balela Que é coisa de youtuber, que quer só falar Mas não é, essa é a parte mais importante Então nesse vídeo, o que eu não estou procurando? Eu não estou procurando a ação que vai subir mais nesse ano Eu não estou procurando qual é a empresa que está no melhor momento Eu não estou procurando qual é a empresa que vai se beneficiar da queda dos juros Ou que vai se beneficiar de um crescimento da economia Eu estou procurando aqui aquela empresa que já gera resultados há pelo menos 5 anos Melhor ainda se fosse mais tempo E empresas que nos últimos 5, 6 anos, 10 anos não mudou a estratégia que ela tem E principalmente que conseguiu realizar essa estratégia com consistência Então é muito importante que vocês entendam isso Então separem bem quais são as ações que eu vou falar para esse ano Não adianta chegar no final do ano e falar assim A ação que o Daniel falou não rendeu Não é isso que a gente está tratando nesse vídeo de hoje Então as queridinhas de longo prazo são aquelas ações que o Daniel pode até comprar e vender um pouquinho delas Mas são aquelas ações que o Daniel espera ter em carteira daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos Como se ele fosse o dono do negócio realmente daquelas empresas A primeira dessas empresas aqui é a Itaúsa E algumas pessoas não vão gostar de eu ter falado Itaúsa Porque acham que a Itaúsa é uma porcaria É uma empresa nem nem, como eu já ouvi Nem paga dividendo e nem cresce E eu acho um absurdo falarem isso Porque se a gente parar para olhar aqui no próprio site da Itaúsa A gente vê aqui todos os dividendos que ela pagou em todos os anos É impressionante aqui que a companhia Ela pagou dividendos aqui pelo menos desde 1997 E o dividendo que era 3 centavos, por exemplo, hoje é 50 centavos E já foi 1 real e 5, 97 centavos e etc Algumas pessoas falam que ela não paga bons dividendos Bom, ela não paga bons dividendos Mas o dividend yield da companhia ficou em 7%, 6%, 4, 7.3, 8.4, 5.5, 4.2, 6.8 E 2023 fechou de novo aí em torno de 6, 6,5% Então me fala uma coisa Em qual mundo você vive que uma empresa que paga em torno de 6% ao ano de forma recorrente É uma empresa que não paga dividendos, tá? É uma maluquice você pensar isso Ah, mas eu tenho a Petrobras que tá pagando 50 Que há 3, 4 anos atrás pagava 0 Ou pagou 0.2, por exemplo Então isso é o que a gente não quer Ah, mas eu peguei uma que agora pagou 20% de dividendo Cara, não é isso que eu tô procurando nesse vídeo aqui Tá? Exatamente isso que é consistência Isso que é a gente ter aquela confiança que eu falei antes Agora é importante você entender também a dinâmica Por que que a Itaúsa pagou ali, como a gente mostrou 2 mil e... Aqui, quer ver? Por que que ela pagou 1,05 reais aqui em 2018 97 centavos em 2017 86 centavos em 2019 Porque é muito simples A Itaúsa, ela faz investimentos, né? E o investimento dela mais tradicional é nas ações do Itaú Ela tem hoje em torno de 37% e alguns quebrados do Itaú E ela recebe o dividendo do Itaú e repassa o dividendo do Itaú pro acionista dela É claro que tem alguma ineficiência tributária ali Tem algum imposto que é cobrado em cascata Mas é mais ou menos isso que ela faz Então ela recebe do Itaú e repassa Quando o Itaú tem potencial de crescer a carteira de crédito dele Que é esse momento atual que ele passou Ele acaba distribuindo menos dividendo E quando ele tem menos potencial, ele distribui mais dividendo Por quê? Porque o objetivo dos velhinhos da Itaúsa que estão comandando ela É exatamente igual o meu Pra esse tipo de empresa Eu quero receber proventos E quero que o meu retorno não seja aquela coisa Ai meu Deus, como vai sair o resultado desse trimestre? Se vier uma porcaria, eu tô ferrado A ação vai despencar Então eu fico mais tranquilo com relação a isso E o que isso significa aqui? Significa você ter lucros dessa forma daqui Olha só, um lucro que saiu de 5 bilhões Pra 14 bilhões mais ou menos Aqui tem alguma coisa de venda da XP Imagina de 5 pra 13, pronto De 5 bilhões pra 13 bilhões em 10 anos É lindo isso Se ela conseguir nos próximos 10 anos de novo Aumentar 120, não, 140% Se eu fiz a conta certa aqui O 13 bilhões aqui vai passar pra quanto? Pra mais de 30 Seria vezes 2,40 Vai pra 31,2 bilhões Então, se em 2034 a empresa tiver com 31 bilhões de lucro O cara é lindo Por que que é lindo? Porque o patrimônio líquido dela cresce Então ela vai ficando cada vez mais barata Ah, Daniel, não acredito Eu já vi o gráfico da Itaúsa Ela não rende nada Eu já vi lá o gráfico Pô, quero ver O cara lá que investiu em 2019 2019 tá ferrado Ele não tá ganhando nada Então, vamos lá Vamos dar uma olhada nesse gráfico E sabendo que 2019 foi um período de muita euforia da Bolsa Peguei aqui desde 1999, por exemplo Vou pegar os valores Os maiores valores de cada um dos ciclos Se a gente pegar de 1999 até aqui A Itaúsa rendeu 14 mil por cento Não foi a melhor empresa Mas também foi muito boa em relação a Ibovespa Depois a gente pode até ver quanto foi o Ibovespa Se a gente pegar aqui O finalzinho de 99 ali 5.200 por cento Por que? O finalzinho de 99 Foi antes de acontecer Tudo o que aconteceu depois Na segunda parte do governo Fernando Henrique Aqui em 2002 Um pouco antes daí Você precificado o risco Lula Lá do primeiro mandato dele 3.500 por cento Se a gente pegar aqui 2008 Antes do subprime O cara investiu no pior momento Antes do subprime 393 379 por cento Se o cara investiu aqui no pior momento Antes lá do governo Dilma Tá aqui 213 por cento Se o cara investiu aqui No pior momento Agora sim Antes do governo Dilma Aqui em 2014 Mais ou menos A gente tem ainda 145 por cento O 2019 Pra mim é questão de tempo Né? Ah, hoje tá o que? Tá em 8, 9, 10 por cento Só de alto Aí você vai falar assim Ah, 4 anos Só 8, 9, 10 por cento É muito ruim É muito ruim Óbvio que é Né? Mas Se você foi uma pessoa Minimamente inteligente E por acaso Você comprou naquela máxima De 2019 Você não fez só um aporte Em 2019 Porque aí você tá investindo Completamente errado Você tá investindo errado Tá? Então você precisa Repensar Todo esse tipo de investimento Que você tá fazendo Tá? Então Esses 8, 9 por cento Aí Né? Que 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 tá rendendo Pra mim é questão de tempo Pra ela chegar Num patamar melhor Tá? Então é uma empresa Que a gente vê Ó Quando a gente pega Longo prazo É 15 mil por cento E etc Que é muito maior Do que o Ibovespa Tá? E eu particularmente Não gosto muito Dessas representações Aqui também não Mas de qualquer forma Vamos pegar aqui Ó A máxima do Ibovespa Aqui ó 1500 por cento 1400 por cento Nesse mesmo período Quer dizer Rendeu só 10 vezes mais A Itaúsa Por quê? Porque ela é consistente Ela segue os parâmetros E por que que nos últimos anos Não rendeu tanto? Porque existe uma desconfiança Do mercado com relação A esses novos investimentos Da empresa Tá? Mas pra mim Nada que vai fazer Eu movimentar As ações Bom Segunda coisa Que eu acho Que é importante Da gente falar O segundo A segunda empresa A segunda empresa Que eu queria trazer Pra vocês Já é uma empresa Que é um pouco mais recente Na minha carteira O que que significa Mais recente Na minha carteira Significa que ela tá Na minha carteira Seis anos Seis não Agora sete anos Porque estamos em 2024 Tá? Então a gente Eu coloquei ela Na minha carteira Em 2017 A primeira vez Que eu recomendei Lá pros assinantes Também foi em 2017 E na carteira de cações Ela tá desde 2019 Com rentabilidade Maior do que Mil por cento No total E aí eu tô falando De Petro Rio Tá? E agora ela se chama Só Prio A Prio aqui Ela tem algumas questões Que são muito interessantes A pessoa Ela olha a Prio E fala assim Ah, mas a 3R Tá muito mais barata Do que a Prio Vale muito mais a pena Eu comprar a 3R Do que a Prio E realmente Se você olhar múltiplos É óbvio que a 3R Tá mais barata Do que a Prio Por quê? Porque a Prio Ela tem aí Uma qualidade E uma entrega De resultados Que a 3R Ainda não mostrou Se a 3R Mostrar esse tipo De retorno É claro Que ela vai ser Vai ser precificada A preços maiores Mas por enquanto Ela ainda não fez E o que que significa isso Significa isso daqui É uma empresa Que saiu Em 2017 De 5 mil barris De petróleo Pra 100 mil Barris de petróleo Mas não é só isso É você conseguir Fazer isso E ainda pegar Em 2018 Ali um custo De 44 dólares Por barril E cair pra 7 Porque não adianta Você crescer A produção Igual a 3R Aumentando O custo de produção Que é o que aconteceu Nesse último trimestre Porque se você For aumentar O custo de produção A empresa Não fica mais eficiente O que importa Pra o acionista Não é a receita Crescer É a geração De caixa crescer E isso A gente consegue ver Em todos os indicadores Aqui da Prio Então na hora Que a gente Olha aqui a Prio A gente consegue ver Olha só Que interessante Se a gente pegar O lucro líquido Esse aqui é o Ocean's 14 Eu adoro esse site aqui Olha só O que acontece 4,56 bilhões De lucro Olha como esse lucro Ele cresce Aqui em 2020 Teve aquele período Que o petróleo Caiu pra 20 dólares Então acabou caindo Um pouco Mas tirando isso aqui Todos os anos O lucro cresceu Se a gente olhar Por exemplo O que eu mais gosto O fluxo de caixa operacional Da empresa Olha só Todos os anos Cresceu Desde que eu botei Na minha carteira Impressionante Hoje Ela gera 6,3 bilhões De caixa operacional Então se ela gera 6,3 bilhões De caixa operacional E ela Não tem tanto Investimento assim Pra fazer Se bem que agora Ela já tem O patrimônio E ela não paga Dividendo Pagou agora Pela primeira vez 7 centavos O patrimônio Líquido dela Dispara Então em 9 meses Aqui o patrimônio Líquido dela Sai de 9,8 Pra 12,9 Então eu não me surpreenderia Se em 2025 O patrimônio dela Já tivesse em 22 23 bilhões Por exemplo E depois em 2026 Em 30 e pouco Aí o cara vai falar assim Ah, mas ela tá com preço Sobre valor patrimonial Muito caro 3,17 vezes Mas de 2026 Já é muito abaixo Entendeu? Porque a empresa Ela gera valor Ela tem um fluxo De caixa operacional Muito forte E esse fluxo De caixa operacional Muito forte Faz com que ela Consiga Reduzir muito A dívida dela Então, ó Ela fez um investimento Aqui, ó Ela tava com 380 milhões De posição de caixa Quarto trimestre de 2022 Ela tinha 1 bilhão e 800 milhões De posição de caixa E aí Ela tinha Né Ela tinha Isso aqui negativo Aí Ela paga Albacora Leste Então Essa posição aqui De caixa Que era 1 bilhão E 800 milhões De dólares Cai pra 100 milhões De dólares Só Você vê que no terceiro trimestre Ela já tem 444 milhões O que vai acontecer No quarto trimestre? Já vai estar em 600 700 O que vai acontecer No primeiro trimestre de 2024? Já vai estar entre 800 e 1 bilhão E aí Isso aqui Já já vira zero De novo Ela compra Outra ativa Ela de novo Fica endividada E aí Ela vai conseguindo Com essa geração De caixa Que ela consegue Vendendo óleo De forma eficiente Porque ela hoje Produz com preço Muito barato Ela consegue Continuar Crescendo E aí O 100 mil Barris Vai virar 150 mil Barris Depois 200 mil E etc Isso é Confiança Que eu tenho Nos resultados Confiança Que eu tenho Na gestão Que continua Com a mesma Operação Ao longo Desses anos Todos Aí por exemplo Ela teve Que fazer Alguns ajustes O campo De Uarru Por exemplo É um campo Que ela pegou Pré-operacional Ele não é um campo Igual os outros Que ela já Comprou maduro Por quê? Porque ela está Ficando grande Ela já não está Conseguindo ter Tamanho Para comprar Campos maduros A Petrobras Agora não quer Mais vender Campo maduro Né O Ela Agora Ela já não tem Mais como Fazer aquela Venda por leilão Chega o comprador Para o navio Do lado Faz o dia Do off-take Lá Que é a Transferência Do óleo Da FPSO Da Prio Para o navio E vai embora Ela está tendo Que agora Ter custo Com esse transporte Por exemplo Para fazer a venda Para os outros Mas ela não Perdeu eficiência Mesmo colocando Essa despesa Mais Então Todos esses São pontos Pequenos Que você vai vendo Que a empresa Cresce E se ajusta E consegue Ficar eficiente Mesmo assim Esse é o tipo De coisa Que eu quero Isso é o que eu falo De confiança Na gestão Confiança Nos resultados Consistência E etc Né E aí O risco De uma operação Dessa Acaba sendo Aqueles riscos Né Que são Fora do nosso alcance Né Um risco De um Enfim De alguma questão Climática Mais adversa Que acaba Acaba causando Um derramamento De óleo De óleo Por exemplo Aí tem Uma multa Muito grande Um risco Do preço Do petróleo Cair de novo Lá pra 20 dólares Aí a empresa Não tem Operação lucrativa Com esse valor Ou alguma coisa Nesse sentido Entendeu Então eu Particularmente Ações pra longo prazo Ações que eu já tenho Há muito tempo E que eu me mantive Comprando ao longo do tempo Ou que eu mantenho E não fico olhando E que não tenho Vontade de vender Por exemplo São essas duas Tá É claro que Às vezes tem Um ou outro ajuste Petro Rio É uma ação Que a Mac Mais subiu Nos últimos seis anos Subiu 3 mil por cento Nesse período Então Se hoje Eu não tivesse Ajustado ela Ela talvez Seria metade Da minha carteira Eu não gosto De trabalhar Dessa forma Então ao longo do tempo Eu tive que fazer Algumas pequenas vendas Assim como Recentemente Agora Itaúsa Que teve uma alta Mais forte Mas são sempre Vendas muito pequenas Vendas marginais Que acabam sendo Recompradas depois Na Itaúsa Com uma subscrição Que vai ter Ou se não Quando a ação Acaba caindo muito E etc Tá Abraços Bons investimentos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo de hoje Retrato um pouquinho Da visão que eu tenho Para a minha carteira Que é uma visão Muito mais de longo prazo É uma visão Que nem sempre O cara que Segue a gente Ou que é até assinante Ele acaba atento Porque se ele olhar Para um ano O resultado ruim Ele já fica um pouco Chateado Mas é mais ou menos O que se passa Na minha cabeça Eu quero ter Diminuir Os riscos Da minha carteira Eu quero diminuir O risco de ruína Que é o risco De você Jogar fora O teu futuro O futuro Da tua família Financeira Então Como é que eu faço isso Eu invisto Em empresas Que são De confiança E empresas Que são Consistentes Nos resultados Abraços Bons investimentos E até a próxima E nunca se esqueçam Como eu mostrei aqui Construir leva tempo Tchau, tchau Pessoal Tchau